Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Fury Unleashed, pessoal! E esse aqui é mais um jogo que é um daqueles jogos que eu adoro trazer, porque é um jogo novo, um jogo divertido, que eu quero mostrar pra vocês, que vale a pena vocês conhecerem, vale a pena vocês comprarem, vale a pena, porque é divertido, é surreal, é difícil, é muito bom. Sério, eu fiquei impressionado com a qualidade gráfica, a qualidade artística, com a qualidade da jogabilidade, é muito bom. Vamos lá, vamos começar aqui, pra vocês terem uma ideia como é que funciona, é um jogo de plataforma no estilo quadrinhos, com uma pegada Binding of Isaac, com múltiplas armas e muita habilidade, vocês vão ver que é muito difícil o jogo. Vamos lá, Fury Unleashed, Despertar dos Deuses Antigos, vamos jogar aqui esse gibi. Nas profundezas da selva amazônica, um antigo mal despertou, somente Fury pode impedir que ele devore o mundo. Havia muitas ameaças no caminho, por sorte, eliminar ameaças é sua profissão. Vamos lá, Despertar dos Deuses Antigos, capítulo 1. Olha só, esse aqui é o jogo, parece um quadrinho, dá uma olhada, tem até a borda de quadrinho. Em algum lugar dentro da selva amazônica, comece minha missão. Bom, estamos jogando. E esse aqui é Fury Unleashed. Você pode atirar, você pode usar sua espada, duplo pulo, você pode correr, você pode pular e dar um dash pra frente, você pode pular e esmagar os inimigos, o que mais você pode fazer? Você pode fazer um monte de coisa. E você pode apertar o tab e você olha o mapa. O mapa dessa primeira parte está aqui. Nós não podemos fazer viagem rápida ainda, não podemos ir de um lugar pro outro, mas nós podemos explorar todo esse quadrinho que tá sem exploração ainda. E a gente vai começar a fazer isso agora. E tudo isso é aleatório, tá? No começo. Podemos fazer alguma coisa aqui? Não, não tem nada aqui. Vamos abaixar, ir pra cá, deixa eu correr pra cá. Tem um inimigo aqui, mata, recarrega. Ah, não, não toma dano, cuidado. Ih, ferrou. Ok, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mata esse cara, mata esse cara. Beleza. E você vê que é super difícil, porque você tem que ficar desviando. É bem complexo o jogo, não é fácil não. Tem mil coisas, aliás, essa aqui é uma das fases mais difíceis que eu já vi. Atacar corpo a corpo. E a gente pode vir, ó. Tem vários lugares que a gente pode entrar agora. Eu posso vir pra esse quadrinho. E esse quadrinho tem uma coisa aqui, um tesouro. Que é uma granada avançada. Que ela aumenta o dano. E a gente pode equipar essa granada. E agora a granada, eu não lembro como ataca a granada. Agora eu tenho que lembrar. Ah, é o quê? Eu ataco a granada em inimigos que estão aglomerados e mata todos eles. Vou tentar atacar uma vez. E tem uma coisa também. Tá vendo que tem uma taxa de combo? Essa taxa de combo é importante. Eu tentei fazer o combo mais rápido possível. Mas é super difícil, eu acabo morrendo por causa disso. Então não vale tanto a pena, na real. Essa é a verdade. Deixa eu pular pra cá. Eu quero subir nesse outro lugar. Aqui. Que tem uma outra passagem. Um outro desse aqui. O que é isso aqui? Um outro tesouro. Vamos ver. Um lança-bombas pegajosas. Vamos equipar. Ela dá mais dano por segundo. Vamos ver o que é isso aqui. Ela atira bombas pegajosas mesmo. Que explodem depois de algum tempo. É isso? Quando você vai aumentando... Você pode trocar a arma também, ó. Quando você vai aumentando o combo, tem algumas coisas que liberam pra você. Tem algumas partes que você pode acessar se você tiver uma certa quantidade de combo. O que é bem interessante também pra deixar o jogo variado. Vamos descer aqui. Agora vamos pra próxima parte, que é aqui. Tem mais um... Opa! O que é isso aqui? É um desafio. Comandante X. Eles dizem que você está entre os melhores. Poderíamos usar você nas nossas operações. Mas primeiro, precisamos verificar suas capacidades. Continue causando dano aos inimigos sem ser atingido para sustentar o combo. Chega ao combo 10 para concluir o desafio. Recompensa 500 de tinta. A tinta é o que a gente ganha como se fosse uma... A recompensa pra gente poder comprar coisas ou desbloquear novas habilidades, etc. Vem cá. Isso. Tem que ir matando os caras sem tomar dano. Vai lá. Mata o cara. Atira. Boa. Funk do combo. A gente está com o combo 5. Beleza. Lá em cima. Mata. Boa. Toma cuidado. Dá dano. Boa. Combo 9. E... Combo 10. Boa. Fizemos a missão. Concluímos a missão. Vamos pegar isso aqui. Ganhamos 500 de tinta. Ganhamos 500 de tinta. Boa. Lembrando que eu também tenho o F, que me traz uma habilidade especial. Vocês vão ver. Tentar usar aqui, ó. Eu congelo os inimigos por algum período. Só que isso só pode acontecer depois de um certo tempo. Não é o tempo todo. Você vê que o combo continua de uma fase pra outra. Eu continuo rolando o combo, mesmo depois que eu já... Ai! Tomei dano. E aí cancela o combo quando eu tomo dano. Viagem rápida. Equipa. Agora eu posso fazer viagem rápida de um lugar pro outro. Se eu quiser, eu venho aqui. Ou seja, eu aperto aqui e venho pra cá. Posso ir direto pra lá. E o combo fica preso. Mas eu não sou muito bom com o combo. A real é essa. Vamos aqui, ó. Vamos pra esse lado. Pronto. Vamos vir aqui. Ai! Tomei dano ali. E é difícil se curar, viu? Essa é uma coisa que eu achei bem difícil de fazer. É me curar nesse negócio. Vamos fazer assim e dar um impulso. Aê! Boa! Consegui passar pra cá. Vamos matar esse cara. Boa! Pô, essa arma é boa, hein? Nunca peguei essa arma. Eu joguei algumas vezes só, tá? Não joguei tanto. Eu queria meio que mostrar pra vocês a experiência. Por que eu me apaixonei tanto por esse jogo? Porque ele é realmente divertido. É fenomenal, assim. Por que vocês vão ver que tem muitas outras coisas pra descobrir nesse jogo. Vamos ver. O que é isso aqui? Uma espingarda. Tá bom, vamos pegar. Pega. Eu posso utilizar ela. Posso. Cadê minha outra arma? Eu gastei a minha! Eu perdi a minha outra! Eu achei que eu mantinha as três armas. Fuck! Não! Eu queria a minha outra. Caraca, o que é isso? Não! Eu perdi a minha outra arma. Eu gostei tanto daquela minha outra arma. Eu não sabia que eu ia perder. Fuck, man! Tá, antes da gente terminar, vamos explorar todo o mapa, vai. Faz assim. Pega isso aqui. Machado. Dando corpo a corpo e ele bota fogo nos inimigos. Não! Eu vou manter isso aqui. Vamos absorver. Pronto. Não mostrei pra vocês. O ataque corpo a corpo, ó. Dá pra gente bater corpo a corpo nos inimigos, ó. E é muito bom isso aqui. Desce, ó. Corpo a corpo. Corpo a corpo. Dá um tiro. Corpo a corpo. Boa! Então tem muitas habilidades. O jogo que se torna é difícil por causa disso também. Tem muitas coisas que você pode fazer. Se tornam cada vez mais complicado. Quase morri. O que é isso aqui? Pedra de sangue pequena. Aumenta 10 em vida. Boa. Curei um pouquinho. Difícil achar cura, viu? Bem difícil. Vamos pra cá. Quero ir pra direita aqui. Vamos lá. Ai! Tomei 10 de dano. Puta que bicho burro. Tá, vamos lá. Mata. Boa. Vim pra cá. Ai! Por que eu não atirei? Ele tava de costas. Ai, esse aqui é o chefão. Ele é mais difícil de matar. Falei, mano, por que não deu dano? Caraca, eu tô com 44 de vida. Mas também é brincadeira isso. Pronto. Essa minha dose é muito ruim, hein? Tô pensando em voltar pra minha arma normal. Bom, chegamos no final aqui do esquema. Vamos lá. Faz assim, ó. Boa. Matar ele. Mata. Corpo a corpo. Ok. Tudo sob controle. Mata ali. Boa. Matamos. Fizemos um combinho aqui, hein? Fizemos um combinho. Deixa eu ver. Luvas de pistoleiro. Aumenta em 10% a velocidade de recarga. Boa. Vamos lá. Eu posso fazer uma viagem rápida, ó. Fazer uma viagem rápida pra cá pra manter o combo. Vamos ver? Ah, não deu. O que é isso aqui? Senhor Rabisco. Excelente. Agora é hora de contar a história do nosso criador e suas criações. Ele fez tudo isso. As plantas. As pedras. Sim, até as criaturas feias das quais você em breve dará cabo. Surgiram da imaginação dele. Devemos voltar nossa atenção para essa relíquia sacrada. O monolito da revelação. Ele contém muitas verdades sobre o criador. Vou guiar você através de seus mistérios. Aí o que a gente vê? Fury Unleashed. 20 anos de Fury Unleashed. É um tablet mostrando aqui os 10 melhores jibis que devem transformar os videogames nos próximos anos. Achei muito legal isso aqui. Esse easter egg. Vambora. Vamos avançar. Boa. Passamos aqui. Fizemos tudo. Novo recorde. Abrimos todos os portais. Faltou um portal, hein? Faltou um portal que tá escondido aí. Que precisava de um combo pra gente abrir. Provavelmente. Passar a próxima fase. Capítulo 2. Vambora. O combo continuou. Tá combo 6 ali, ó. Vambora. Vamos continuar. Continuar dando dano, ó. Ganhar bastante coisa aqui. Bora. Ah! Socorro! Tem uns bichos aqui, mano. Mata. Mata os caras. Mata os caras. Caraca. Começa a ficar muito difícil agora. Começa a ficar muito difícil. Vamos pegar a submetralhadora. É mais forte. Vai. Mata esse bicho. Boa. Combo 11 já. Combo 11. Vamos descer. Desce. Combo 11. Oh, meu Deus do céu. Mata. Oh, meu Deus. Fica muito difícil. Joga a granada. Ah! Joga a granada em mim. Socorro. Ah, perdi o combo. Tudo bem. Perdi o combo. Acontece. 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 Perdi o combo. Será que a granada explodiu? Outro lado. Eu espero que não. É ok. Ai! Socorro! Não, 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 não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Morre. Morreu. Caraca. Você viu como é ficar insanamente difícil. Não é pouco. Insanamente difícil. Ai! Tem um portal ali. Vocês viram que tem um portal ali? Ok. Fuck. Tomei dano. Não devia ter tomado. Dá pra esmagar também os inimigos assim. Ok. Tem um portal aqui, ó. Eu preciso de combo 5 pra poder entrar nele. Ou seja, eu preciso matar geral pra conseguir entrar nele. Ok? Ah, morri. Mano, vocês viram que esse jogo é muito difícil. Eu vou tentar mais uma vez jogar aqui. Vamos ver se eu consigo. Mas é muito legal. Só que agora, olha que legal. Por que, pô? Ah, por que foi difícil? Por que eu morri? Por que o meu herói era zoadinho, né? Eu posso melhorar o meu herói. Então agora, ó. Aumenta o meu máximo de pontos de vida. Eu posso... Quando o combo é 3 ou mais, há uma chance de ter orbe de cura surgindo dos inimigos. Quando dá mais tempo pra terminar o combo. A velocidade necessária pra recarregar a arma. Vamos pegar esse aqui com o combo. Recarregar a arma. Vamos pegar mais tempo. Então, você vai conseguindo mais coisas, ó. Dá pra melhorar mais ainda as coisas. Eu gastei meus 5 pontos aqui. Agora eu tenho mais vida. Eu tenho tudo. Liberei itens. Dá pra melhorar meu visual. O cabelo... O visual eu já tinha feito antes, tá? Só pra avisar. Por isso que... Cabelinho azul. Barba e tal. Meus equipamentos. Os iniciais, né? Dá pra começar com espingarda. Machado. Por enquanto eu não liberei, né? Isso aqui tem que cumprir mais missões pra fazer. E essa é a parte legal desse jogo. A rejogabilidade dele. Você vai lá e começa de novo. E você agora tem mais vida. Antes de 100, agora eu tenho 140 vida. E agora começa de novo. Bora lá. Bora lá. Vai pra cima. Mata geral. Recarrega mais rápido. E mata. E continua. Segue o combo. Segue o combo. Não sei o que tem aqui. Tem que continuar o combo. Vambora. Ataques. Ah, não. Eu tenho que subir agora. Isso aqui é legal. Eu tenho que chegar nos pontos o mais rápido possível. Correndo, ó. Vai. Corre pra lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai. Corre. 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 Corre pra cá. Isso. Desce. Socorro. Vem pra cá. Sobe. Dois segundos. Vem pra cá. Vai. Pra lá. Pra lá. Rápido. Desce. E corre. Pra cá. E foi. Aê. Completamos. Maravilha. Cumprimos. Ganhamos 500 de tinta. Maravilha. O nosso combo continua. Ou não. Não sei. Perdi o combo. Tudo bem. Não tem problema. Pra onde eu tenho que ir? Me perdi aqui. Ah. Tem um portal aqui? Pera. Ah, não. Isso aqui são... Eu olhei aqui, ó. Tem dois clipezinhos aqui, né? Dois clipezinhos. Eu achei que era portal. Na verdade, é o... É o grampo da revistinha. Tá bom. Vamos lá. Vamos seguir pra cá e vamos descer, então. Pra cá, né? Mata esse cara. Beleza. Mata esse cara. Ok. Mata esse cara. Boa. Bora. Vamos seguir. Segue. Avança. Vamos lá. Mata esse cara. Boa. O que é isso aqui? Lança chamas. Uh. Esse parece interessante. Vambora. Vem pra cá. O que tem aqui? Ombreiras blindadas. Aumenta minha armadura. Dano recebido reduzido em 50%. Vambora. Segue. Meu combo tá caindo. Vamos lá. Mata. Mas ele dá muito mais dano, mas eu tenho que dar ataque de perto. Uh. Tinha um chefão ali. Um mini chefão. Boa. Eu tomei dano, né? Então acabou meu combo. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Ai, socorro. Perdi o meu combo. Não, vou perder meu combo. Vai. Mata. Ok. Matei. Recarrega. Pega aqui. Tomei dano. Filho da mãe. Capacete viking. Mais armadura. Aumenta a duração do superpoder. Tomei dano? Não. Não tomei dano. Vambora. Vamos me realocar pra algum lugar rápido. Tá. Vai rápido pra algum lugar. Desce. Desce pra continuar o combo. Ah, não consegui. Ainda caí. Tá vendo? Porque o combo me atrapalha. O combo me atrapalha por causa disso, gente. Por isso que o combo me atrapalha. Tá vendo? Já tô tomando dano inutilmente porque eu quero... Ah, eu quero fazer o combo. Eu quero fazer o combo. Não poderia ser assim. Eu tenho que tentar sobreviver, caramba. Mas o combo é importante. Então esse é o problema. Ai, filho da mãe. Vai. Mata. Boa. Desvia. Elimina. Boa. O que é isso aqui? Sapatos ígneos. Inimigos explodem quando mortos por pisoteio. Maravilha. Recuperei ali. Cura. Ah, não. Eu passei de fase. Eu sou muito burro. Não queria ter passado de fase. Vambora. Combo 7. Segue. Óbvio que eu não queria ter passado de fase, né? O filho da mãe. Beleza. Oh. Cuidado. Mata. Ok. Socorro. Socorro. Ok. Matei. Ok. O que que tem aqui? Aceitar. Ah, eu não tenho dinheiro pra aceitar. Eu não tenho dinheiro. Eu preciso de 100 moedinhas pra aceitar. Fora essa música frenética, né? Vambora. Vamos pra próxima. Mata. Mata. Corre. Mata ali. Oh, fuck. Boa. Cura. Perfeito. Tem mais cura aqui. Podemos avançar. Tô com 17 de combo. Vai, 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 vai. Queima. Não! Tomei dano. Perdi meu combo. Tava com 17 de combo. Tem essa armadilha filha da mãe aqui. Pronto. Explode ele. Beleza. Não tem problema. Vamos voltar a pensar um pouco. Preciso de 100 moedinhas pra aceitar aquilo. Vamos embora. Mas vocês entenderam por que eu tô curtindo tanto esse jogo? Porque é o estilo que eu gosto, velho. De rejogabilidade. Aqui não pode ainda. Pra onde eu tenho que ir? Tem que descer, será? Vamos descer. Tem aqui? Tem. Pode ser aqui. Vamos explorar o que tem aqui. Tem mais itens. Salto duplo e arremetidas pra superar obstáculos. Tá, vamos ver. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que ir pra cá. Vambora. Ah, eu tenho que fazer isso aqui sem tomar dano. Tomei dano. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Não posso tomar dano. Vai. Não posso tomar dano. Tem um tempo certo pra... Ai, socorro. Vai. Ah, tomei dano. Caraca. Eu quero tentar. Eu preciso conseguir. Vai. Vai. Ok. Ah, eu tomei dano aqui. Vamos lá. Cuidado. Isso. Toma aqui. Cuidado. Uh. Não! Quase! Filho da mãe. Ah, agora não tem como refazer. Droga. Missão fracassada. Droga. Filho da mãe. Ah! Que isso? Tem uma planta que saiu da parede aqui. Ok. O que é esse treco aqui? Nem sei o que é isso. Vamos vir pra cá. O que tem aqui? Ah, doação pequena. Doe o que quiser e recebo uma bênção proporcional. Não, eu não quero doar nada. Ah! Ok. Tudo bem. Dá pra atirar aqui? Dá. Bom é que o lança-chamas mata os caras pelo escudo. O escudo era o problema pra mim nesse... Ah! Cuidado! Ok. Mata com a espada. Vamos lá. Vem pra cá. Mata esse cara. Beleza. Cuidado esse aqui. Boa. Pega tinta. Tô ganhando bastante tinta. Boa. O que mais tem aqui? Nada? Vambora. Segue. Mais um negócio aqui. Socorro! Socorro! Fuck! Ok. Matei. Ok. Morre. Perfeito. Corre. Ataca a granada. Pronto. Ataca a granada. Tem um negócio de cura ali, hein? Ok. Mata. Três de combo, hein? Três de combo. Ah! Tomei. Tomei dano. Muitos tiros, mano. Muitos tiros de uma vez. Filho da mãe. Vamos lá. Pega isso aqui. Mata esse negócio grandão aqui. Pronto. Vamos pegar aqui. Beleza. Tem armada... Filho da mãe. Morre. 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 Boa. Ah, mano. Sai de mim. Ok. Mata esse bicho. Boa. O que tem aqui? Baú. Armadura pirata. Em uso não tenho nenhuma, né? Aumenta em 50% a coleta de tinta. Boa. Essa tinta roxa... É... Eu acho que serve pra atualizar depois. Eu cheguei no final? Não. Não é isso que eu quero ainda. Pera aí. Mas eu posso continuar aqui, né? O rabisco. Vejo que você ainda é tão valente como sempre foi. Mas como o criador está perdendo a fé em você, seus poderes agora desapareceram e você precisa mostrar o seu valor para ele. Repita suas maiores realizações. Reúna os recursos que lhe permitirão lhe fortalecer e o criador certamente apreciará sua perseverança. Mostre suas habilidades em combate para acabar com qualquer dúvida que ele tenha a seu respeito. Caos penetra em nosso universo, mas você pode detê-lo. Coragem. Nós nos encontraremos. Fechou. Vamos pra cá. Ai, cuidado. Ok. Mata esse cara. Ah, não. Não me dá dano, não. Filho da mãe. Desvia. Uh! Mano, tem bicho tudo escondido nesse lugar. Caraca, eu não consigo desviar dos caras. Ok. Ai, socorro. Abaixei. Caraca, eu entrei num chefão, mano. O que aconteceu que eu entrei num chefão? Não era isso que eu queria. Meu Deus do céu. Ok, pera. Sobe aqui. Continua indo assim. Tem que ir girando junto com ele, pelo visto. Pelo menos essa arma é boa pra isso. Olha. Tá comendo vivo o negócio. Vem. Vem cá. Isso. Bora mata. Ai, socorro. Tá cheio de caveirinhas vindo em cima de mim. Caraca, eu vou matar o chefão. Ah, vou matar o chefão. É a primeira vez que eu encontro ele. Vem. Yes! Vitória perfeita! Uhul! Uhul! O que eu ganhei aqui? Item lendário. Armadura. Ou uma granada lendária. Ahn... Recarregar arma instantaneamente. 25% de chance. Legal. Ou absorver pra ganhar. Qual que eu ganho, será? Eu ganho a dourada ou a normal? Eu vou equipar ela, porque eu acho legal. Boa. Aê! Uhul! Caraca, que da hora, velho. Era o chefão. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Ahn, mestre das tintas. Eu posso gastar pra comprar isso? Item raro. Eu já tô usando um. Tá bom. Ahn... Não quero nada. Não quero nada. Mantenha, sim. Deixa eu pegar o item ali. Deixa eu subir rápido aqui. Ok. Mata. Ai, socorro. Saí. Ai, caraca. Eu consegui sair do negócio. Ai, socorro. Ok. Que item é esse? Elimina os próximos 5 inimigos com a sua arma corpo a corpo. Beleza. Pra conseguir isso aqui. Oh, fuck. Ok. Matei. Ahn... Eu preciso eliminar 5 inimigos com a arma corpo a corpo. Tá bom. Vambora. Ahn... Oh, fuck. Eliminei. Eliminei. Oh, fuck. Eliminei. Ponto. Missão cumprida. Oh, meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo. Por que que tá tudo preto e branco? Eu não sei. Mas eu tô... Eu tô fazendo aqui. Socorro. Vamos voltar. Volta, volta, volta. Eu não posso voltar. Tá trincado. Ai, socorro. Ok. Mata. Mata. Deixa o último ali. Mata. Vai ficar colorido de novo? Não. Tá surgindo mais. Tá surgindo mais. Vai. Tô atirando nele. Missão cumprida. Ganha uma granada lendária. Você pode carregar mais três granadas. Ok. Equipa. Bora. O que é isso aqui? Ah, eu ganhei um item. Ou não. O que é isso? Abrir. Lança ácidos. Leve o esboço selecionado para o mestre das tintas. Para desbloquear permanentemente no grupo de itens. Ahn... É tipo um... Eu tô levando o blueprint pro esquema pra desbloquear pra sempre. Lasers. Gerador de tempestade. Não, eu quero lasers. Pronto. Ah, que da hora, velho. Tá bom, vamos levar lá pra ele. Mano, eu descobri muita coisa hoje. Tá, vamos falar com ele aqui. Trouxe pra você. Aê. Maravilha. Eu não vou poder usar agora, mas eu já levei pra você aqui. Vamos passar pro próximo, vai. Foi. Novo recorde. Novo recorde. Capítulo 3 aqui. Aê. O que é esse balandro aqui? Mate 15 inimigos com arma corpo a corpo nesse capítulo. Selecione com cuidado quais são os inimigos seguros para matar com arma corpo a corpo. É melhor eliminar alguns à distância. Beleza. Vambora. Valeu, shinobi. É nóis. Tô com 40 de vida só. Tô com pouco. Preciso usar mais meu especial. Tô esquecendo muito. Tem muita coisa acontecendo. Vamos lá, vai. Vambora. Ok, os inimigos estão ficando bem dificinhos. Consigo bater por aqui? Não, né? Ok. Tô tentando bater corpo a corpo. Pô, minha armadura tá aguentando bem, hein? Perdi pouca vida por tomar dano ali. O que é isso? Bomba pegajosa. Eu quero. É aquela arma que eu gostei e depois eu perdi. Na primeira vez. Ó o filho da mãe. Sai de mim. Sai de mim. Morre. Morreu. Boa. Faz assim? O que é isso? Item raro. Mate os próximos cinco inimigos com arma corpo a corpo. Tá bom. Vambora. Luta de chefe. Ah, mas daí você tá de zoeira. Eu tenho que matar o chefão no corpo a corpo? Aí não vai dar. Oh, fuck. O que eu tenho que fazer? Tenho que matar esses cristais? Acho que eu tenho que matar os cristais. Oh, fuck. Eu vou morrer. Vou morrer pro chefão. Ok. Mata ali. Mata ali. Boa. Matei outro cristal. Tem que matar mais cristais. Ok. Acho que agora não. Eu tenho que matar ele aqui. Vai. Mata. 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 Ah, socorro. Ok. Mata. Mata. Desvia. 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 Desvia das caveiras. Ah, socorro. Desvia. Vai pra baixo. Ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Matou. Boa. Vitória. Ainda curou um pouco. Curou um pouquinho. Não muito, mas curou um pouco. Matei mais um chefão. Raro. Ira. Abates necessários para recarregar. 18. Aumenta a velocidade de dispara e recarga. Isso aqui substitui o meu especial que eu não tô usando. Eu não devia ter feito isso. Eu queria ter absorvido ele. Mas tudo bem. Vamos lá. Vai. Vambora. Ai. Socorro. Tá. Vamos ativar o especial. Cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô com um de vida. Ah, socorro. Eu vou morrer mesmo. Ok. Calma. Socorro. Eu não vou morrer ainda. Calma. Não vou morrer. Tô com um. Ok. Morre. Morre, filho da mãe. Isso. Eu preciso de cura. De algum jeito eu preciso de cura. Calma. Você. Você vai me dar alguma coisa? Não. Eu não quero que o senhor rabisco. Tá, amigo. Ok. Ok. Eu sei. Mas eu ainda não quero passar. Vou passar do capítulo assim? Ah, Danis. Eu vou passar do capítulo. Só por passar mesmo. Danis. Passei. Abati 4% dos inimigos só. Ok. O que é isso aqui? Fury finalmente chegou à fonte das criaturas do mal que espreitavam na selva. Um deus azteca despertado. Então ele só precisava matá-lo. Só. Com um de vida. Como ousa me interromper? O deus azteca não gostava dessa ideia. Ah, que ótimo. Obrigado. Eu tenho um de vida. Ok. Ai, socorro. Ok. Tá tudo bem. Ai, socorro. Não. Meu Deus. O deus azteca. Ai, socorro. Ai. Ai. Ok. Ok. Eu tô desviando. Eu tô com um de vida ainda. Meu Deus do céu. Morri. Fuck. Um de vida, mano. Ok, 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 ok. Mas fui bem. Fui bem pra um de vida, hein. Eu não vi quanto é que eu fiquei de vida ali. Mas eu acho que eu fui bem, não? Eu não sei. Vamos melhorar o herói aqui. Aí, a gente pode melhorar mais vida. A gente pode ir desbloqueando mais coisas. Mas eu preciso passar de nível, tá vendo? Passar pro nível 15. Você vai melhorando mais coisas. Aqui a gente pode colocar mais coisas, ó. Vou colocar mais vida. Tem dois pontos de habilidade ainda. Melhorar a recarga. Melhorar mais a vida. Acho que eu... Não. Tem mais um, né? Mais um ponto. Ah, eu não posso melhorar? Por que que eu não posso? Ah, porque precisa de dois pontos aqui. Ah, então tá. Então faz o do combo. Ou o da poção. Pronto. Da poção. Vocês podem ver que ali atrás tem outros gibis que a gente pode ir continuando a história em outras histórias. Depois que você passar da primeira aqui. Porque quando eu matar o deus azteca ali, que eu cheguei até ele já, a gente vai pra próxima fase. Então, eu achei fenomenal o Fury Unleashed. Dá uma olhada. Eu acho que vocês vão gostar. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo botando o like que me ajuda demais com o canal. Lembra de se inscrever no canal. E lembra também de me seguir lá na twitch.tv. Barra Max Palauro. Tô pensando em fazer uma live desse jogo lá na Twitch, tá bom? Então me segue lá. E como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!